Fala, meu povo! Eu sempre soube que Malévola não era vilã e agora eu tenho a prova viva de que até a Disney sabe disso. Bora conversar um pouquinho sobre Malévola 2, mas antes de começar esse vídeo, não esquece de deixar seu like e de se inscrever aqui no canal. E se por acaso você for ao cinema no fim de semana assistir Malévola, faça um stories com a fotinha da Malévola assim de fundo e marca a gente lá nos stories do Instagram, arroba coxinha nerd, que eu adoro repostar vocês indo para as estreias de fim de semana no cinema. Bom, bora falar de Malévola 2, sobre a perfeição sem defeitos de Angelina Jolie e Michelle Pfeiffer no papel de dualidade dessa história. Antes de falar um pouquinho sobre Malévola 2, eu preciso embasar para vocês porque eu acho que a Disney está escrevendo uma nova história através dos mesmos personagens e muita gente não está percebendo o que eles estão começando a construir de trajetória. Durante muitos anos, entre as décadas 80 e 90, a gente foi embebido por animações de princesas e Pocahontas e Laudinha, Bela e a Fera e tinha o Corcunda de Notre Dame e várias outras animações que mostravam histórias perfeitas, que eram contos de fadas. mostravam histórias perfeitas, com o final feliz, desculpa, a gente, minha garganta está meio dolorida, com o final feliz e tudo mais. A gente foi mergulhado nesse tipo de história, nesse tipo de narrativa. Depois de um tempo, a Disney falou assim, ah, vou fazer uns live actions aqui desses filmes que todo mundo meio que já ama, desses personagens que todo mundo meio que já conhece, e aí eu vou alterar uma coisa ou outra, dar uma atualizada na história, fazer uma modificação aqui até de valores e tudo mais, valores sociais que mudaram nos últimos 30 anos e tudo. E eles conseguiram, fizeram Cinderela, fizeram Aladdin, Dumbo, Rei Leão, enfim, fizeram ali um monte de filme, inclusive Malévola, que foi o primeiro feito pelo ponto de vista da vilã da história. E aí eu já achei isso na época muito diferente, eu fiquei tipo, por que eles decidiram contar a história da Bela Adormecida a partir do ponto de vista da Malévola? Isso já tinha colocado uma pulga atrás da minha orelha? Por quê? Se era pra contar pelo ponto de vista da Malévola, é porque obrigatoriamente, e isso é uma crença minha, nada a ver com o que a Disney tá fazendo, é o que eu imaginei na época, é porque obrigatoriamente a história não era verdadeira, a história que a Bela Adormecida contou pra gente não era o ponto de vista do que realmente tinha acontecido, era só as consequências do que aconteceu na vida dela mesmo. Aí quando a gente viu o primeiro filme e a gente entendeu as motivações da Malévola e até defendeu até uma certa altura, aí eu fiquei, cara, a Disney é muito inteligente, porque ela mudou a narrativa da Bela Adormecida, colocou ainda a Bela Adormecida como uma princesa linda, todo mundo ama, aquela atriz incrível e tudo mais, só que ela colocou uma vilã de peso, que é, no caso, a Malévola, na pele da Angelina Jolie, que tem um super carisma e um super respeito, e a partir dessa história, eles mudaram. O que era a Bela Adormecida pra gente já não é mais a história definitiva, agora a história definitiva é o ponto de vista da Bela Adormecida misturado com o ponto de vista da Malévola. Isso foi muito inteligente e eu falei, ok, ela está, a Disney, realmente reescrevendo a história através de outros pontos de vista pra mostrar pra gente que o mundo não é feito de uma visão unilateral. De que como somos plurais aqui no mundo, cada um tem a visão de um ângulo do que tá acontecendo e se você juntar todas as visões, talvez, ainda assim é talvez, você tenha a visão geral do que realmente aconteceu num determinado momento, num determinado evento da história. Tá, eu já tava satisfeitíssima com a nova abordagem da Disney. Aí ela me vem com o anúncio de Malévola 2. Aí eu falei, cara, o que tem mais pra contar? Aí eu pensei de novo, só tem como o Malévola 2 funcionar se ainda assim a história não tiver sido contada do jeito que realmente aconteceu. Se eles forem, é como, imagina assim, que é um mapa. Você, às vezes, tá aqui olhando o mapa da sua cidade, né? No Google Maps da vida ou no mapa mesmo físico, você tá aqui olhando o mapa da sua cidade. Se você ampliar, você vê o estado. E aí você vê exatamente o que é a sua cidade no estado. Se você ampliar, você vê o país. Aí você vê o tamanho do seu estado no seu país. Se você ampliar, você vê o continente. Cada vez que você dá um zoom assim pra fora, um zoom out, você tem uma nova visão e uma nova perspectiva daquele negocinho ali, daquele pontinho. No momento que você pega o mapa MUND, sua cidade nem existe. O que isso significa? Que ela não é importante? Não, ela é importante ali pra realidade dela. Só que em termos mundiais, ela não é tão grande e tão impactante assim. Ela faz parte de um todo e aí o todo é muito impactante. Fiquei com esse rolê na minha cabeça. Cheguei em Malévola 2 e era exatamente isso que a Disney fez. Eu fiquei assim, ó. Eu tinha acabado de chegar de viagem, tava morrendo de sono. Confesso que pisquei meu olho várias vezes. Preciso assistir Malévola de novo, inclusive. Mas o enredo eu fiz, gente. A história eu vi completa. Na verdade, eu pisquei meu olho uma vez só. E foi muito engraçada a cena que eu pisquei o olho, que é quando surge um monte de... Enfim, a Malévola tem um povo, né? Ela tem uma raça nesse filme, que é dela. Que é a galera toda igual a ela, que tem as mesmas asas e tudo mais. E eu pisquei o olho nessa hora, assim. De que eu dormi, quando eu acordei, tinha 35 Malévolas na tela. Eu fiquei, o que tá acontecendo aqui que tem 35 Malévolas? Mas depois deu pra entender tudo certinho. Eu perdi um pouquinho só do filme. Mas eu acho que a Disney foi muito assertiva quando ela pegou a história da Bela Adormecida e fez o zoom out. No momento que ela fez o zoom out, a Bela Adormecida se tornou apenas mais um elemento do lado do conto de fadas da história. Existem dois reinos grandes dentro desse contexto de Malévola. De um lado, são todas as criaturas mágicas, todas as criaturas de contos de fadas. E, de outro lado, você tem o lado humano. Um reino humano, com o rei, a rainha, que, por sinal, são os pais do príncipe Filipe, apaixonado pela Bela Adormecida. E quando você conhece a Michelle Pfeiffer, que ela faz a rainha, a mãe do príncipe Filipe, você entende que a vilania depende realmente do seu objetivo, do que você quer fazer na história. E ela tinha uma rixa pessoal com esse lado do conto de fadas, com esse lado das criaturas míticas. Ela tinha questões com a Malévola, especificamente. Ela foi a causadora de tudo o que aconteceu na vida da Bela Adormecida, inclusive o furinho no dedo e os anos dormindo e tudo mais, por uma questão de passado, por uma questão de história, por uma questão dos pais da Bela Adormecida, da família dela, com quem ela casou, o que ela queria. Era muito pessoal aquilo ali. Era uma história íntima dessa personagem que a gente nunca tinha ouvido falar. E, de repente, quando isso é trazido para a gente como um ponto de vista da história, a própria Malévola passa a ser vítima da situação em diversos momentos e passa a ter que resgatar seus valores como líder de um povo, como madrinha da Bela Adormecida. Enfim, a gente vê ali algumas mudanças de postura. A gente vê a Malévola frágil nesse segundo filme. A gente vê, inclusive, uma postura da Angelina Jolie que é muito difícil da gente compreender num primeiro momento, que é de muita introspecção, de muito silêncio nesse segundo filme, sabe? Ela não está expansiva, ela não está falando muito, ela não está se mexendo muito. Ela já é uma personagem mais contida, até aí tudo bem, mas ela está muito assim, sabe, dentro dela mesma, e numa cena ela demora para responder. Ela não acredita muito bem que ela está vivendo aquilo ali. Ela não se vê tendo a necessidade de passar pelas coisas que ela está passando. Conviver com essa galera, com os humanos, eles matam fadas, eles são ruins, eles caçam, eles destroem a natureza. E a Malévola não pode, sabe? Ela não pode confraternizar com o inimigo, por uma questão de história do povo dela também. Então, é muito interessante e, ao mesmo tempo, comparado com a vida real. Quantas guerras a gente já não viu por ideologia religiosa, por ideologia política, por valores, por território? É uma coisa que a Disney, é um elemento que a Disney colocou ali no filme que é muito verdadeiro, é muito palpável para a gente. A gente sabe que isso acontece, é real. Então, Malévola se tornou, não só um novo ponto de vista da história da Bela Adormecida, como também uma história muito verdadeira e muito possível, e muito compreensível para a gente, sabe? Que está aqui vivendo as consequências de todas essas guerras. E aí, a gente vê quem sofre as consequências, que é o povo, são todos, enfim, dos dois reinos, né? Tanto o povo do conto de fadas, as fadinhas e, enfim, dos bichinhos, sabe? Tem uns bichinhos assim, que tem aquela florzinha que eu não lembro o nome, que você faz e voa assim o negocinho, eu não sei o nome disso. Mas tem lá em casa, eu adoro pegar e assoprar e tirar os negocinhos. Aquilo ali é um bichinho, é tipo um bichinho verdinho que tem o cabelinho assim. E aí, quando a rainha tira a magia, ele vira uma plantinha. Ô, gente, nunca mais eu faço isso com as plantinhas. Fiquei com dó, porque humaniza nossa visão. E eu acho que, se a Disney está contando essa história, e a gente sabe que muitas crianças vão assistir Malévola no cinema, principalmente Malévola 2, a conclusão que eu posso chegar é que os valores que estão sendo passados ali, sobre viver em harmonia, sobre entender que o espaço do outro não é necessariamente seu e que você precisa respeitar as diferenças, sobre respeitar as vidas que estão ali, que às vezes você não compreende. Por exemplo, a natureza tem vida, a gente sabe que ela tem vida. E por que a gente vai arrancar uma planta para assoprar o... Sabe? Ela transforma isso no ato terrorismo da gente mesmo, assim, no dia a dia. Que às vezes, para a gente parece bobo, eu sei que para algumas pessoas vão falar, tipo, ai, para, né? Você está problematizando plantinha. Sim, porque, enfim, planeta Terra, questões, não preciso nem entrar nesse mérito aqui com vocês. Mas eu acho que a gente tem que problematizar isso, sim. E eu acho muito legal que a Disney esteja contando esse tipo de história que é muito sobre natureza, muito sobre planeta em que se vive e muito sobre valores pessoais para todo mundo. Recontando para os adultos que talvez tivessem uma visão diferente e contando para as crianças agora pela primeira vez, gerando aí talvez uma geração com ideologias e valores talvez muito melhores do que todos os outros que já existiram. Curti muito o figurino da Angelina Jolie, antes de terminar, preciso dizer isso. Cada vestido que ela usava, cada momento que ela troca... Ela troca de roupa 300 vezes no filme. Parece Katy Perry em show, tá? Maravilhosa. Parece Beyoncé. Ela estava muito diva ali no filme. Trocando toda hora. Todos belíssimos. Inclusive, a gente visitou recentemente por fora, porque estava fechado, achei uma dó, uma exposição de figurinos de princesas da Disney que eram transformadas em roupas de festa para mulheres da vida real, assim. E eu achei isso muito legal. E eu acho que a pegada do figurino da Malévola nesse filme está muito nessa pegada, assim, de roupas verdadeiras. Eram vestidos de verdade, que a gente consegue ver e imaginar pessoas na vida real utilizando. Eu acho que a Disney está se tornando uma empresa cada vez mais pé no chão, entregando filmes que cada vez mais vão melhorar a mentalidade de todo mundo, tanto das crianças quanto dos adultos, e cada vez mais novos pontos de vista. Para poder a gente perder essa mania de achar que a primeira história, a primeira versão que a gente ouve, é a versão definitiva de todas as coisas. Não é, nunca é. Sempre procure pelo menos mais duas opiniões além daquela primeira, para ter minimamente uma verdadeira noção do que aconteceu. Eu adorei essa lição da Disney, quero mais vilões, quero mais pontos de vista, quero mais histórias. Disney manda mais que está pouco. Comenta aí se você já assistiu Malévola, o que você achou. Eu dou cinco coxinhas para Malévola, gostei bastante. Mesmo que eu saiba que tem algumas pessoas que tem algumas ressalvas, para mim foi uma experiência muito boa. A Disney conseguiu virar a página da história de perfeição de uma forma brilhante, e eu acho que isso tem todo o mérito, já que ela está começando a escrever uma nova história no cinema, merece todas as minhas coxinhas que eu posso dar para ela. Beijo e até a próxima. Tchau!